Oi gente, hoje eu fiquei o dia inteirinho resolvendo coisas da lojinha virtual. Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, eu estou vendendo roupinhas de bebê. E hoje eu fiquei atrás de correio, atrás de embalagens pra enviar. Então, pra quem ainda não viu a nossa lojinha virtual, eu vou deixar o Instagram passando aqui embaixo pra vocês. Aí é só entrar lá que vocês vão ver as roupinhas que eu tenho. E o meu pequeno estoque ainda continua aqui em cima, olha só. Mas a gente ainda vai dar um jeitinho. E hoje eu precisarei arrumar as malas, porque amanhã estamos indo para São Paulo. O pai foi no mercado com o Miguel. E ele foi comprar biscoitinho de polvilho pro Miguel, bolachinha de maisena. Que em casa não tem maçã, essas coisas pra ele comer no aeroporto. E aí eu preciso dar um jeito no meu cabelo, porque eu já lavei ele. Então, sabe aquele dia que você tem tanta coisa pra fazer que você não sabe por onde começar? Eu estou nesse dia. E aí eu tava separando as roupinhas que a Camila comprou. A Camila é de Goiás. E aí tá aqui a caixinha dela. E com toda certeza esse é um sonho que tá se realizando, gente. Vocês não fazem ideia. Eu preciso gravar um vídeo ainda contando um pouquinho mais pra vocês sobre toda essa loucura aí que a gente começou. E é uma loucura, é uma loucura. E isso é uma coisa que eu sempre quis ter. Eu sempre quis ter uma loja virtual pra vender roupinha a preço justo, gente. Porque roupinha de criança, eu não achava roupinha pro Miguel por menos de 30, 40 reais, gente. Uma blusinha por 30 reais pro Miguel de inverno. E aí eu falei assim, quando eu tiver a minha loja virtual, eu vou colocar com preço justo. Porque as pessoas, é roupinha de criança, biquíni, é tudo caro, gente. E eu não sei porquê que não usa tanto tecido, não sei. Não sei o que que acontece. Roupinha de criança, às vezes é mais caro que roupa pra mim. Mas é isso, gente. A peça mais cara, que eu acho que eu nem tenho mais ela, é 26 reais. E a peça mais barata é 12 reais, gente. Olha só. Que coisa boa! Pra quem é mãe, sabe o quanto essas crianças perdem roupa super, super, super rápido. Então vocês vão ver aí eu falando de roupinha por um bom tempo. Porque agora é o começo de tudo. E, ai gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha a sua cama! Gente, eu tava arrumando as malas e olha o que chegou! Ai meu Deus, eu nem tô acreditando. A caminha do Miguel e a torre de aprendizagem também. Agora você tem uma casinha, filho! Uma casinha de cama! Ai, que alegria, meu amor! Você já quer abrir? Vamos esperar o papai, ele tá demorando lá embaixo. E essa daqui é a torre de aprendizagem. Mamãe vai abrir esse daqui, tá? E pra quem quiser saber, é lá da Square, Marcenaria e Design. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo pra quem quiser. Eu vou abrir a torre de aprendizagem e mostro pra vocês. Agora você vai poder ajudar a mamãe. Bem certinho, ó. Nossa, Miguel, o que que é isso? Ai, que legal, filho. Olha aqui. Você vai poder ajudar a mamãe, meu amor. Fazer só comida. Olha que legal, cara. Acho que é assim. Acho que deu a trava aqui. Aqui? É, daí tem que travar lá embaixo, ó. Lixo. Nossa, muito bem feita. Olha só. Olha aí, Miguel, ó. Ai, que demais, Miguel. É assim, filho, ó. Agora você sobe aqui dentro, ó. Uau! Você vai ficar na altura da mamãe. Êêêêê! A escadinha, olha aqui. Vamos levar lá na cozinha? Vamos ver se é do seu tamanho? Olha que legal, Miguel. Agora você alcança. Tá feliz, meu amor? Miguel, você vai ajudar a mamãe agora? Sim. O que foi? O que foi com esse cabelinho repartido? E aqui, gente, olha a zona que ficou. Tudo bem? Tudo bem? High five. Êêêê! Então aqui, eu resolvi levar essa mala um pouquinho maior. E aí, tô levando bastante fralda pro Miguel. Tô levando minhas roupas, a roupa do papai e as roupas do Miguel aqui, que eu peguei do quarto dele e trouxe pra cá. Preciso dar um jeito aqui nessa mala. Então tô levando bastante roupinha de frio, assim, bodyzinho, ó. Porque eu não sei como é que vai estar o tempo lá. E esse daqui, ele é mais fininho. Aí dá pra ele dormir, dá pra ele sair lá. Né? Aí aqui são os documentos que a gente precisa levar. Aqui tem as minhas roupas, as fraldas do Miguel. Eu deixei os documentos que vão ficar aqui por cima e coloquei a roupa do papai aqui desse lado. As minhas aqui. A gente vai voltar no sábado. Então eu não tô levando muita coisa. E como eu já disse pra vocês, vocês já sabem que eu não ligo de repetir roupa. Aí as roupas íntimas aqui. Aí aqui é a parte do Miguel. Coloquei tudo aqui no cantinho. Aqui é um presentinho que eu vou levar pra uma amiga minha lá de São Paulo. Aqui são as fraldas. E aqui eu vou colocar o tênis na sacolinha. Vai meu tênis. E o chinelo do papai aqui desse ladinho. Então eu só vou colocar na sacolinha esse daqui. E aí já tá pronta a mala. O caminho a gente vai montar. Quando a gente chegar... Ai, eu tô tão ansiosa pra ver como é que é. Então como eu prometi pra vocês no vídeo que a gente completa 100 mil inscritos aqui no canal. Eu ia divulgar os canais que vocês me mandassem pelo e-mail. Então vamos lá ao primeiro canal. E o primeiro canal é o da Jaqueline Rodrigues. Então é assim que se escreve o nome dela, ó. Jaqueline Rodrigues. E vamos escolher um vídeo aqui. Pra vocês conhecerem ela. Ela é uma mamãe recente. Então vamos ver aqui. É um faça você mesmo. Eu espero que ninguém nunca tenha falado tudo lindo por aí. Porque eu quero me amar, cara. Me conta aqui nos comentários se você já ouviu falar. Alguém fala tudo lindo por aí, tá? Hoje o vídeo é só um tutorial. Eu vou ensinar pra vocês a fazerem as famosas plaquinhas fotográficas. Então se você quiser aprender a fazer plaquinhas fotográficas para chá de bebê, entra lá no canal da Jaqueline. Vamos ver mais um vídeo aqui dela. Tem diário de gravidez, tem receitinha, tem agora do bebezinho. Vamos ver o bebezinho. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é um vídeo muito especial porque eu queria apresentar uma pessoa pra vocês. Ele nasceu no dia 12 de dezembro. No dia 2 de janeiro. A gente já tá com ele aqui há um tempinho. Tá aqui o meu príncipe. Gente, ele tá aqui. Eu peguei ele dormindo, gente. Olha, meu Deus do céu. Ele tava com a mãozinha, mas só foi olhar a câmera e dormiu. Assim como eu falei pra vocês no outro vídeo, o nome dele é Chão Creve, né? Ai, que coisa mais linda, gente. Então esse é o primeiro canal, que é o da Jaqueline Rodrigues. E vamos ao segundo canal. Hum, da Tatiana eu já peguei várias receitinhas com ela. Vamos ver onde ir faxinando a noite. Então, o que eu vou fazer? Hoje é sexta-feira à noite. São 6h20 da noite. E eu vou começar a dar uma arrumada aqui. Ontem, na quinta-feira, eu não gravei vídeo pra vocês. Mas aí tirei poeira aqui desses nichos. Tirei bastante poeira aqui dentro do cantinho. Então agora é varrer. Então, pra quem gosta de vídeo de faxina. Vídeo de spa em casa. Ai, que legal isso aqui, ó. Vídeo de receitinha. Olha só a receitinha também. Vlogs. Vai no canal da Tatiana Tati. Olha, tem de café da manhã um vlog de domingo do café da manhã dela. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é domingo. Já são 9h40 da manhã, gente. Acredite se quiser. Vamos ver como é que ficou o café da manhã dela. Marido de folga, tempo chuvoso. E gravando aquele vlog pra você. É tudo prontinho. Ai, que delícia. E agora a gente vai tomar café. Uhum. Ó. Ai, que gostoso. Ó, tem leite. E olha quem tá aqui. Oi, gente. Bom dia. E agora o último canal é da Casando aos 19, Rafaela Araújo. Vamos ver um videozinho dela. Ela também faz faxina, é dona de casa, é mamãe. Olha só. Ai, que dor. Vamos ver esse vlog aqui. Bom dia, meu povo. Minha fala. Tudo bem com vocês? Espero que isso tenha gente com isso. Tudo bem, graças a Deus. Tô animada que eu amei. E aí, se inscreve no canal agora se você não for inscrito. Deixa o seu joinha. Eu tô esperando. Se inscreveu? Tá bom. E deixa o seu joinha também, porque no final do vídeo, tenho certeza que todo mundo se quer. Mas eu já lavei minha janela, acho que semana passada. Não sei se eu falei, mas tá limpinha. E é isso, meu povo. Vou mandar beijinho mesmo. Depois, espero que vocês gostem do vídeo. Gente, eu já tenho que pagar meu óculos, que eu não paguei. Tudo, sabe? Porque a pessoa não é rica, né? Quem aí nunca pagou os cus a prazo? Levanta a mão. Levantou? Ah, é nóis. Pode. Gente, é isso. Eu vou terminar aqui. Gente, eu... Vamos ver esse daqui. Mais um vlog. Ai, ela faz mais vlogs, ó. Dei brincar na terra, porque eu sou muito joada, gente. Eu sou muito linda com essa parte de alimentação. Brincar na terra, eu sou muito clipe. Confesso que sou clipe. Até quando eu vou em fechar de aniversário, essas coisas. Eu dou coisas pra Maria e Maria, não dou nada exagerado, sabe? As pessoas ficam até... Nossa, ela não comia isso, não sei o quê. Mas eu falo assim, ah, não. Ou eu coloco na boca dela também, não gosta. Ela não gosta. Ela simplesmente, tipo, joga fora. Até as pessoas falam, ah, eu não é acostumada com isso. Eu falo que não. Mas a partir de agora, eu fiz as respostas até noninho. Se eu não comer tudo, né? Porque eu amo tudo assim. Que cult. Que legal. Então essa daqui, ó, pra quem gosta de vlogs. Casando hoje 19, Rafaela Araújo. Então é isso. Esses foram os três canais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até amanhã.